As equipes da Polícia Federal fiscalizaram postos de diferentes bandeiras. A denúncia é de crime de cartel, quando as empresas combinam preços para evitar a livre concorrência, uma prática proibida por lei. E o objetivo da investigação, além do caráter extremamente fiscalizatório por parte desses dois órgãos, seja na esfera consumirista ou na parte da esfera técnica da ANP, ela também levantar indícios e elementos que pudesse propiciar uma investigação que visa a reprovação e a repressão do crime de cartel de combustível. Essa é a primeira etapa da Operação Cartel Zero, que tem como objetivo coibir e fiscalizar postos de combustíveis. Ninguém foi preso. As equipes apenas recolheram documentos para seguir com a investigação. A fiscalização vai continuar nos próximos dias. Manaus é a capital com a gasolina máscara do país. O preço médio é de R$ 6,29. No Brasil, é de R$ 5,63. Essa margem e esses preços que a gente tem feito levantamento têm sido encaminhados ao Ministério Público do Consumo e o PROCON faz esse tratamento também e é encaminhado para um tratamento posterior desse órgão.